Acesse o nosso site www.fema.org Acesse o nosso site www.fema.org Quero terminar orando pela vida da Rose A Rose estava com a sua irmã internada Teve uma queda E agora no culto ela teve uma notícia que a irmã faleceu Eu quero orar por ela agora Quero abençoar a vida dela Queria que você, como igreja do Senhor Que você abençoasse agora Que você agora estendesse as suas orações Só que já teve uma perda Sabe como é difícil Então, vamos orar pela vida da Rose neste momento Senhor meu Deus e eterno Pai Neste momento, ó Deus Eu quero apresentar, ó Deus A vida da Rose nas suas mãos Ela, Pai, que recebeu uma ligação Falando que a sua irmã tinha falado Pai, acabou de falecer Meu Deus Que o Teu Espírito Santo neste momento Possa ir de encontro agora Ó Deus Com cada familiar neste momento Trazendo, ó Deus, o fortalecimento Meu Pai, trazendo força Meu Deus Só, ó Pai As pessoas que já teve uma perda Sabe como, ó Pai, é delicada neste momento Por isso, ó Deus, a Rose É o Pai Essa irmã tão amada Que nós amamos Nós oramos agora Pedindo ao Senhor Venha fortalecer Meu Deus A vida dela neste momento Meu Deus Da onde ela estiver agora Que ela receba, Deus O abraço O toque do Senhor Em nome de Jesus Cristo Pai Que o Senhor possa mover Com o Teu poder Em nome de Jesus Amém E amém Graças a Deus Amém Queridos Nós estamos nos preparando Para finalizar o nosso culto Quero deixar aqui Os meus agradecimentos A todos os visitantes Nesta noite Não vou sentar bom Para poder não errar Mas Meu coração hoje Está feliz em ter A sua presença aqui Essa igreja está de portas abertas Eu tenho falado com essa igreja Com os membros dessa igreja E o objetivo dessa igreja aberta Não é mais nada mesmo Porque ganhar almas para o reino Então Você que está nos visitando Você é muito bem-vindo As portas estão abertas Continuoso Para aquilo que você precisar Para poder Somar Em nome de Jesus Amém Com a sua mão direita Para os céus Quero agradecer A vida do Tiago Moura Ele Que nesta noite Está nos dando a honra Através das canções Do louvor Com a sua presença Nesta noite Um grande amigo Um grande parceiro E também A pastora Não foi arrebatada Meu Deus Eu quero agradecer ao Senhor Estão vendo com o seu poder Sobre a vida dele Sobre um ministério A qual o Senhor Tem confiado Nas suas mãos Deus Que ele possa se preparar Para voar em lugares altos Meu Deus Que ele possa Prover Que as portas Se abrirem Para Deus Para aquilo que ele precisa Para poder Meu Deus Expandir o ministério Para o Pai Através Ó Pai Desse ministério Ó Deus Muitas almas Se renderam ao Senhor E agora Pai Eu quero agradecer ao Senhor Pela vida Senhor da pastora Eita Mauro Meu Deus Aqui nesta noite Foi instrumento Senhor Para nos abençoar Nesta noite Através dessa palavra Através das orações Deus continue Abençoando a sua vida Abençoando o seu ministério A sua casa A sua família Com toda sorte Deus Eu sou grato Ao Senhor Ó Pai Pela vida De cada visitante Aqui nesta noite O Senhor Eu posso continuar a bênção Na vida de cada um deles Meu Deus E que esta semana Seja uma semana De grandes vitórias Uma semana De grandes conquistas Em nome de Jesus Pai E agora preparando Para voltar aos nossos lares Livra o teu povo De todo o mal Da mala perdida Do homem sanguinário Do homem violento Pai Que esta noite Seja a melhor noite De teus filhos Em nome de Jesus E que o grande amor De Deus o Pai A graça do Deus o Filho E a nossa exoração Do Espírito Santo Esteja com todos E com todos Permaneçam A minha vida Na prática Da palavra Aleluia Uma ótima noite A todos Agradecimentos Em nome de Jesus Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto